Oito, Biel, trabalhando nessa bola, vem com o João Pedro, vai se embora João Pedro, eu sou mais você João Pedro, vai se embora garotinho, dá outra, tá, vai embora, vai pra dentro, cruza agora, vai se embora João Pedro, dá agora, cruzou, quem sabe, o gol de cabeça, é gol! Gol, gol, um golaço, uma jogada, tinha a heroína de fundo, Biel, João Pedro, sem exatamente tudo, João Pedro é veloz, é uma flecha, é um raiz, jogou lá no pé, sabe de quem? Sabe de quem? Ítalo! Ítalo, falo de gol! Alain aqui tá rindo à toa, o nosso diretor que só tá rindo até aqui, é um!